É isso aí Brasil, a vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, hoje 11 de janeiro de 2022, estamos aqui nas margens do Rio Araguaia, o Rio continua enchendo muito e também as obras de construção da ponte do Rio Araguaia continua avançando e avançando muito. Agradecer ao nosso ministro Assis de Freitas, ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pelo trabalho brilhante que vem fazendo pelo nosso Brasil. Estamos juntos presidente, vamos que vamos, aproveitar aqui e mandar um abraço também para o meu deputado federal aqui do estado do Pará, Joaquim Passarim, o deputado federal mais atuante do Pará, vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal. Estamos juntos, aqui está chegando a balsa aqui ó, está com os dias contados né, porque esse ano será o último ano das balsas aqui em nossa região, o sofrimento está chegando ao final, depois de 40 anos, agradecer mais uma vez o presidente Bolsonaro, aproveitar e mandar um abraço para o deputado federal do Tocantins, o amigo Carlos Gaguinho, atuante trabalhando forte e firme em prol de um Brasil melhor e também em prol do povo do Tocantins. Vamos que vamos! Obrigado! Obrigado!